Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e no vídeo infantil de hoje eu trago a resenha do livro A Ilha Perdida da Maria José Dupré, esse clássico da série Vagalume que foi originalmente publicado em 1944. Esse livro era um dos meus preferidos, queridinhos da série Vagalume e eu trago para vocês a resenha nesse mês de março em comemoração às escritoras mulheres. A Maria José Dupré soube como poucos escritores tocar o coração dos jovens e ela também é famosa por outro livro chamado Éramos Seis e também a coleção do Cachorrinho Simba. Nesta história cheia de emoção e aventura conhecemos os irmãos Henrique e Eduardo quando vão visitar a fazenda de seus primos e seu padrinho. Quando eles descobriram através de seus primos uma ilha perdida no meio do rio Paraíba que eles avistavam de um morro lá do alto da fazenda, eles ficaram se remoendo de curiosidade. Queriam saber o que tinha de misterioso nessa ilha. Eles queriam desbravar e descobrir esse mistério e para isso eles consertaram uma canoa às escondidas e foram para lá. Na inocência de dois jovens de 12 e 14 anos, eles não entendiam o perigo dessa jornada, o perigo desse rio e da natureza selvagem. Agora nessa releitura, alguns trechos desse livro me fizeram lembrar aqueles programas de sobrevivência do Discovery. Mas se você pensa que o livro se resume a isso, você está muito enganado. Ele faz diversas reflexões sobre o homem e a natureza. Nos deixa uma reflexão sobre a beleza e a força da natureza e do nosso papel, de nossa responsabilidade como humanos. E um autor clássico que gosta muito desse tema, a majestade na natureza contra o ser humano pequeno, é o Ernest Hemingway. Dá para fazer alguns paralelos entre o livro Velho e o Mar de Hemingway com esse livro A Ilha Perdida. Vou ler agora alguns trechos interessantes para vocês. Os caçadores não têm coração. Matam um pobre animal inofensivo pelo prazer de matar. Veja você matar um bichinho tão inocente, tão bonito, tão delicado. Para quê? Se fosse para saciar a fome, ainda bem. Mas é para se divertir que eles matam. Matam por crueldade. Querem apostar para ver quem mata melhor, quem mata primeiro. Os homens sofrem e são infelizes porque são maus. A maldade só pode trazer infelicidade. Em resumo, transmitir esses ensinamentos para as crianças e jovens é um verdadeiro compromisso social. E por isso, além do grande prazer que eu lê esse livro, eu indico para que vocês tenham na biblioteca pessoal de vocês. E esse final me deixou com um gostinho de quero mais, um gostinho de saudade. E o Fernando do canal Filósofo dos Livros comentou comigo que existia uma continuação com esses personagens através da coleção Cachorrinho Simba. Eu ainda não tenho, mas eu pretendo adquirir. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!